Vamos para a Gol, que é o que está liderando o alto no finalzinho do dia, e aí eu vou começar a vir também com os pedidos do pessoal do chat, que já estão deixando aqui a listinha. Gol que, claro, a gente sabe que as companhias aéreas vêm apanhando bastante, mas hoje a notícia foi que eles vão conseguir colocar um pouquinho mais para frente a dívida e o papel já está subindo bem. Vamos ver o que o gráfico mostra aí para a gente em relação a Gol, porque em relação à notícia, Dalton, eu sei que vai pesar mais no bolso brasileiro a passagem a partir do ano que vem, viu? Sim, aqui em relação ao gráfico, Débora, a gente tem ainda, pensando num prazo maior, são apontando mais para baixo, é o ponto que ela se encontra que é de um suporte relativamente importante, é um lugar, ou seja, um nível de preço onde existe uma chance de recuperação, e aí de entrada de pressão compradora, que é em torno ali dos R$ 7,30 até os R$ 7,00 do número redondo, que foi a mínima desse mês que chegou a bater até no R$ 7,03. E olhando para um prazo menor, também segue dentro da tendência de baixo, mas quando eu olho esse tipo de movimento, a forma como ele vem acontecendo mais quebrado, começa a dar um indício de enfraquecimento da queda, de poder ter um processo de recuperação. Ainda não dá para se dizer, nossa, daqui é o início de toda uma tendência de alta de prazo maior, mas enfim, apenas de um repique de alta aí do papel. Semana, ou seja, o pregão abrindo, está bem, 4,4% de alta, mas isso não mudou ainda a tendência do ativo. Eu ficaria muito mais interessado em compra nesse papel, pensando em curto prazo, operações que a gente chama aí de swing trade, em sinalizações de alta já para cima dos R$ 8,00, que aí é um indício maior de que entrou pressão realmente dos compradores, os compradores se tornaram mais fortes do que os vendedores, pelo menos, olhando para um prazo mais curto e trazendo a possibilidade de se tentar buscar justamente essas compras com a melhor relação risco retorno acima dos R$ 8,00. Seria mais interessante. Para quem for qualquer tipo de compra, abrir compra aqui nesse momento, com esse quendo de força que traz uma chance de poder mudar a tendência ao superar R$ 8,18, o stop dessa posição fica abaixo da mínima do pregão de hoje, abaixo dessa região do suporte que eu já até citei lá do gráfico mensal, abaixo dessa região dos R$ 7,00, podendo colocar em R$ 6,99, o stop da operação. Perfeito. Bom, vamos falar...